Cê puxa meu cabelo pra que eu não fuja Diz que me ama mas me trata como um animal Diz palavras cruéis, parti meu coração Porque ainda estou aqui me forçando Meu bem cê não enxerga Se eu me cortasse muito eu sangraria Eu sou como você sim Imperfeita e humana Mostre e diga Estou pelada para todos vocês Mostre e diga Me xinga se não consegue o que quer de mim Compre e venda Como se eu fosse um produto na sociedade Arte não vende A menos que seja autoridade Implora mais de mim Mas eu estou no chão Cê tira minhas fotos Enquanto eu falo que não É difícil pra mim Dizer como me dói Tenho medo de ser jogada como uma banana Meu bem cê não enxerga Se eu me cortasse muito eu sangraria Eu sou como você sim Imperfeita e humana Mostre e diga Estou pelada para todos vocês Mostre e diga Me xinga se não consegue o que quer de mim Compre e venda Como se eu fosse um produto na sociedade Arte não vende A menos que seja autoridade Mostre e diga Estou pelada para todos vocês Mostre e diga Me xinga se não consegue o que quer de mim Compre e venda Como se eu fosse um produto na sociedade Arte não vende A menos que seja autoridade 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 Arte não vende A menos que seja autoridade